Policiais militares fizeram a abordagem de uma motocicleta na área central de Campo Mourão na manhã desta quinta-feira e ao checar a placa da motocicleta descobriu-se uma fraude. A placa estava sem a tarjeta e o chassi adulterado. A moto foi recolhida e o condutor preso. Logo de início a gente já notou que não tinha tarjeta. E na verificação melhor da moto também foi verificado o chassi pinado. A metade dele está destruída, sem condições de identificar. Então de imediato, conversando com ele, ele disse que teria comprado essa moto por dois mil. Nós temos voz de prisão a ele e ele vai ser conduzido agora à delegacia para tomar as providências cabíveis. No sistema da polícia militar, também se descobriu que o rapaz tem passagem pelo mesmo crime. Ele já teve uma passagem, a gente conferindo pelos BOs anteriores dele, já teve passagem por adulteração de veículo. Ele mora ali na região de São Geraldo, patrimônio de São Geraldo, e lá numa chácala foi localizado os veículos adulterados. O acusado é Romão Sentiuque, que admitiu ter comprado a moto por dois mil reais. Eu já tinha visto, mas a placa eu não sabia que era daquele jeito. E como é que você conseguiu a motocicleta? Eu estava lá no São Geraldo, lá eu precisava dar uma moto para trabalhar, aí apareceu os rapazes vendendo essa moto por dois mil. Aí eu tinha mil e quinhentos na hora, eu dei mil e quinhentos e ficou mil para trinta dias. Aí foi a hora que terminasse de pagar a moto, ele dava o documento para mim. Aí passou duas semanas, eu estava com o dinheiro já, com os quinhentos na mão, né? Aí ele apareceu lá no São Geraldo, eu estava lá também. Aí eu falei, se eu ficar com o dinheiro eu vou gastar, né? Daí eu peguei e passei para ele, né? E o documento ele não tinha trazido porque ele não estava na data combinada. E você conhece o rapaz que te vendeu? Não, nunca tinha visto. E você já tem passagem? Diz ali que tem passagem pela literação de motos. Você já tinha comprado uma moto assim? É. Não, mas não desse jeito. E agora, o que você vai fazer? Agora tem que ver o que vai dar, né? Você trabalha? Trabalho. Você entra no trabalho? Estava indo. Mas você não sabia que é crime usar veículo assim? Não sabia. Correu risco? Correu risco porque eu precisava realmente para trabalhar, né? Na moto. Ele já é crime porque eu supri a identificação do veículo, tanto a praca ou, na situação dele ali, também estava uma praca divergente com o veículo, batia em outra moto. Então já é, já caracteriza o crime.